Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de boiô É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de boiô É curtir o verão Alegria de boiô É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de boiô É curtir o verão Vem Magalenha Rojão A CIDADE NO BRASIL